Acionando, Michele Rosa me chamando aqui no Balanço Geral, um caminhão frigorífico usado para transportar, foi flagrado aí, transportando drogas. A princípio, né, esse caminhão, quem olhava de fora, aquela coisa toda, né, Michele? Parecia que estava transportando carnes, mas no meio tinha era cocaína, é isso? É isso mesmo, Oloares. E não era pouca cocaína não, tá? A gente está falando de mais aí de 300 quilos de cocaína. O que aconteceu? A Polícia Rodoviária Federal estava fazendo um patrulhamento ali na BR-153, em Morrinhos, quando os agentes viram esse caminhão, desconfiaram porque estava ali com um probleminha na iluminação do caminhão, resolveram parar este veículo. Ali, abordando o condutor, ele acabou se atrapalhando com as informações, e é por isso que eu vou conversar aqui com o inspetor Eduardo Zampieri, que vai contar pra gente o que aconteceu. Era um problema na iluminação do caminhão e aí foi uma série de erros que a polícia acabou identificando. Foi isso, inspetor? Exato. Boa tarde, boa tarde a todos nos estúdios, a todos que nos acompanham. Foi isso. A Polícia Rodoviária Federal estava em patrulhamento de rotina ali na BR-153, em Morrinhos, quando visualizou esse veículo, que ele apresentava problemas no sistema de iluminação. Foi dada a ordem de parada, ao que o condutor prontamente atendeu, e ali, durante a conversa, ele falou para os agentes que estaria carregado com carne, um produto perecível que tem que ser refrigerado. Foi pedido o documento fiscal da carga e ele disse que não portava. Ao fiscalizar o baú frigorífico, viu-se que ele não possuía os lacres típicos desse tipo de carga. E aí, quando visualizaram o interior do baú, a surpresa dos agentes foi que o veículo estava vazio, aparentemente vazio. E aí, analisando o interior, viram que havia algumas placas de isolamento térmico que estavam um pouco estufadas. E aí, ao procurar, viram que havia 312 quilos de cocaína. Agora, ele disse que estava vindo de Araputanga, Mato Grosso, é isso? Exato. Segundo o condutor, ele teria pego o veículo em Araputanga, em Mato Grosso, e levaria até alguma cidade no estado de São Paulo. Ele não falou para qual cidade seria, ele disse que ele só saberia no momento da entrega. E quanto que ele receberia para fazer esse serviço? E era um rapaz novo, com 33 anos apenas? Exato. Era um motorista de 33 anos e, segundo ele, receberia 15 mil reais pelo transporte. Muito obrigada, inspetor. Uma curiosidade também, Olores, que eu estava aqui conversando com o inspetor e ele passou para a gente. No total, foram 312 quilos de cocaína. No mercado internacional, cada quilo de cocaína vale em torno de 120 mil reais. Bom, eles iriam lucrar com toda essa carga mais de 37 milhões de reais, Olores. Tem uma outra conta também, além desse, você deu o preço da pasta base bruta. Agora, levando em consideração o traficante que faz o refino, que transforma isso em crack, cada quilo de pasta base viram 5, 6 quilos de cocaína refinada, de crack, ou seja, é muita droga que foi retirada do mercado. E a gente tem que parabenizar a Polícia Rodoviária Federal pela expertise em sacar e perceber o erro e as falhas do tráfico. Obrigado, viu, Michel? Pelo menos aí a gente está livre desse tanto de droga por enquanto.